O incêndio começou por volta de 6 horas da manhã. Estamos todos aqui na rua. Por causa do fim de semana de Black Friday, a loja abriu mais cedo. Estava cheia de funcionários e clientes. Eu tenho que estar feio aqui, ó. Todo mundo correndo aqui, ó. Vizinhos acordaram assustados com o barulho. Foi por volta de 6h35, eu já estava arrumando para ir para o trabalho. Aí eu escutei meu pai gritando, né, para eu correr. Quando eu olhei na minha cozinha já estava tudo enfumaçado. Foi muito rápido, sabe, foi uma coisa muito rápida. O incêndio aconteceu neste supermercado em Senador Canedo, na Grande Goiânia. Antes da chegada dos bombeiros, funcionários correram para tirar os botijões de gás de dentro da loja. Agora as manhãs desesperadas aí, ó. Até o fim da tarde de sábado, os bombeiros já tinham usado 60 mil litros de água para tentar apagar as chamas, que ficaram concentradas no depósito do supermercado. Grande quantidade de material combustível e material que está queimando em profundidade, né? Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade em relação a esse tipo de combate, né? Como é um material que tem... Você demanda uma vazão muito grande de água para fazer esse combate. É bem complicado. O trabalho dos bombeiros fica ainda mais complexo por conta da fumaça. Sai muita fumaça, porque lá no depósito tinha muitos produtos inflamáveis, como caixas de papelão, vidros de álcool, perfume, essas coisas. E aí o que acontece? A gente está vendo um bombeiro ali, ele com um equipamento parecendo um equipamento de mergulho. Cilindro de oxigênio, uma máscara, porque só assim ele consegue entrar no depósito para combater esse incêndio em segurança, porque tem muita fumaça lá dentro. Como a gente pode ver, os bombeiros fizeram um buraco ali no teto para tentar fazer com que essa fumaça não ficasse tão concentrada ali dentro, só porque mesmo assim ainda muita fumaça concentrada. Isso coloca em risco a segurança dos profissionais. Então está sendo feito dessa forma. O bombeiro entra lá com esse equipamento, com esse cilindro de oxigênio, apaga o que for possível ali de incêndio. E aí depois disso, aquela patroa fica de prontidão para tirar, ela vai fazer isso exatamente agora, para tirar essa mercadoria que ainda está pegando fogo lá dentro. Ele tira, faz uma, duas, três, quatro, cinco viagens. E aí quando o incêndio retoma, já que o fogo está bastante espalhado ali na profundidade realmente dos produtos, o bombeiro volta novamente para fazer esse rescaldo e aí, mais uma vez, a patroa entra para fazer a retirada desses produtos, dessa mercadoria. Segundo a Defesa Civil de Senador Canedo, a estrutura do depósito foi comprometida. Por isso, quatro casas vizinhas foram interditadas e as famílias levadas para outros locais. O vizinho, nós estávamos na casa do vizinho, agora o responsável falou que se for necessário vai arrumar a casa para nós ficar até liberar. Eu vou dormir na casa da amiga minha, minha mãe vai dormir aqui na vizinha, por conta do que eles interditaram a casa. Aí nós fomos pegar interdigiene, meu informe do serviço, que hoje até faltei o serviço, por conta desse negócio que não podia entrar lá dentro. Ainda está muito cedo, a gente ainda está na fase de combate, então assim, tem que, quando terminar a fase de combate aqui, aí vai se fazer a perícia para determinar a causa. O dono do supermercado preferiu não gravar a entrevista. Ele disse que o prejuízo ainda não foi calculado. Horas depois do início do incêndio, a loja foi reaberta para os clientes. Ah, eu comprei um mocotó, um bucho, um iogurte, um feijão. Todo final de semana a gente está aqui, né, fazendo compra. E a gente fica com o coração também muito pastido, né, por tudo que está acontecendo, né.